O celular é uma paixão nacional que todo mundo tem. Tá, mas isso você já sabe. Agora, sabia que o minuto do celular no Brasil é um dos mais baratos do mundo? São 15 centavos por minuto. Se você falar 10 minutos, o custo será 1,50. Mais em conta que um café com leite. Olha lá o Rafael. Ele é daqueles que adora namorar pelo telefone. Há 7 anos, em 2007, ele pagava 39 centavos por minuto. Hoje, por menos da metade do valor, ele conta suas histórias com toda a calma. E a namorada adora. Quer mais? Essa informação nem mesmo o Rafa sabia. Nestes 15 centavos por minuto, já estão todos os impostos e taxas que pagamos. E olha que não são poucos, viu? Funciona assim. Digamos que o valor da sua conta este mês é de R$ 14,30. R$ 10 são para pagar os custos dos serviços e R$ 4,30 são tributos. Ou seja, sobre os R$ 10 cobrados pelos serviços, há um acréscimo de 43%. Quase a metade só de tributos. Entre 18 países pesquisados, o Brasil aparece como um dos que tem os valores mais baixos nos serviços de telefonia fixa e banda larga fixa imóvel. Sabia dessa, Rafa? A internet no celular, outra paixão dos brasileiros, é a terceira mais barata entre os países pesquisados. Pronto. Agora postar aquela selfie da viagem está garantido. Responder imediatamente o e-mail do chefe vai mostrar eficiência. E navegar a qualquer hora para ver as últimas notícias vai te deixar antenado. Bom para o Rafa, para mim e para você. O pacote de serviços do celular nunca esteve tão completo e com preços cada vez menores para o nosso bolso. Telecomunicações do Brasil. Juntos, construindo uma sociedade conectada e sustentável.